Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica! Semana passada demonstramos o conceito de um capacímetro utilizando o 555. Aproveitando a mesma ideia, vamos sugerir para os nossos assinantes um omímetro para você medir a resistência de resistores com o clássico componente um circuito de interface ótimo para você aplicar um microcontrolador, por exemplo. Aí já fica como exercício você pensar em uma implementação possível para um capacímetro em conjunto com um omímetro em um mesmo microcontrolador. Legal, né? E este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, primeiro o link da descrição. Faça o seu cadastro, adicione componentes no carrinho. Faltou algum componente, mande e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br Utilize o cupom de desconto WRKITS na sua compra. Like no vídeo e inscrição no canal. Marque o sininho para notificações. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! A teoria é bastante simples, na verdade. Nós sabemos a equação de frequência do 555, 1,44 dividido por RA mais 2RB vezes C, que é desta topologia aqui. Configuração astável, você pode verificar no datasheet do fabricante. Então, fazendo um rearranjo na equação, primeiro nós multiplicamos ambos os lados pelo termo RA mais 2RB e dividimos ambos os lados por F. Resulta em RA mais 2RB igual a 1,44 dividido por F vezes C. Aí subtraímos 2RB de ambos os lados da equação e resulta aqui. RA igual a 1,44 dividido por Fc menos 2RB. Viram o que fizemos? Isolamos RA a partir da equação na frequência. O que significa? O RA é o nosso resistor que queremos medir. Portanto, na configuração astável do 555, nós temos o RA, o RB e o C. Estou utilizando o RB de 100K e o capacitor de 100 nanofar. Então, nós temos RB, nós temos o C e sabemos a frequência a partir da medida em um frequencímetro ou no osciloscópio. Você pode utilizar o frequencímetro para medir. Portanto, tendo RB, C e a frequência, você calcula RA. E aí você pode ter um algoritmo para te dar o RA de cara em Excel, por exemplo, que é muito fácil de fazer. E nós temos a condição de aplicar esta frequência em um microcontrolador. Ele, como frequencímetro, identifica o valor de F. Você coloca no algoritmo esta equação aqui, baseando-se no seu C físico, no RB físico. Você mede com um homímetro, mede com um capacímetro para ter os valores reais dos componentes aqui. E a frequência você estará medindo em tempo real. Com isso, você calcula o RA facilmente. Está aí a dica. Você pode alimentar com 5 volts já para adequar aos níveis de um microcontrolador. É um circuito bem simples, com o clássico componente, que podemos implementar para medir resistências, no caso aqui, da ordem de kilo-ohms. Certo? Vamos verificar isto na prática. Estou com o circuito montado aqui. Existem muitas possibilidades, como, por exemplo, você utilizar um sistema de chaveamento para trocar o RB e trocar o C no circuito, dependendo da resistência. Então, vá pensando nestas soluções aí para um projeto mais complexo. Vamos alimentar com 5 volts da fonte de bancada. E vamos fazer alguns testes. No momento, estou com um resistor aqui de 3K9, ou 3.900 ohms. Aí está o sinal de saída do circuito, que poderá entrar no microcontrolador que você estiver utilizando. Vamos utilizar aí o freqüencímetro do próprio instrumento e verificar a frequência do canal 1. Olha só, estamos verificando aí 662,94 Hz. Estou aqui no Excel, então eu tenho um RB de 103,3 kOhm, que eu medi com um ohmímetro, como você está vendo aqui. Um capacitor de 10,29 nanofar, que medimos também com um capacímetro. E a frequência foi 662,94 Hz. E aí nós temos uma resistência de 4.492 ohms. Então, está coerente verificando as tolerâncias do componente, 3K9. Existe uma certa divergência, mas podemos verificar esta questão com os valores dos componentes. Vamos ver agora se conseguimos medir um outro resistor. Tirei o RA, veja que a frequência caiu aqui. Vamos colocar um resistor agora de 56K. Então, eu ligo ali no circuito para o teste. Já estamos medindo a frequência. Vamos colocar na tabela 533,1. 534,1 Hz. Aí, 55,4 kOhms. Bem próximo dos 56K. Vamos fazer o teste com mais um resistor agora. Agora, este aqui, espero que dê para enxergar aí, é de 330K. 330 kOhms. Então, vou conectar aqui no lugar de RA no nosso circuito. Conectado, vemos aí a frequência de 265,1 Hz. 265,1 Hz, 321,2 kOhms. Está próximo aí dos 330K previstos. Então, é isso, galera. Mais uma ideia aí com o clássico componente. Observe, e eu sempre chamo a atenção para esta questão envolvendo o 555. O 555 é um componente que é incrivelmente útil para o desenvolvimento de circuitos de interface. Pense nesta questão, pois ele é um componente completo no quesito analógico digital, digamos assim. Pois ele tem entradas analógicas, que dão entradas de comparadores internos do componente, e fornece saída ou saídas digitais conforme a topologia empregada. Por isso que ele é tão versátil, tão útil e tão completo assim. Então, mais uma ideia para você aí no Conheça Eletrônica. Em caso de dúvidas, comentários aí embaixo. E deixe o feedback de sempre. Diga o que está achando dos vídeos do WRKids Channel. E esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Like no vídeo, inscrição no canal, marque o sininho, compartilhe ao máximo com seus amigos também esta dica. E deixo como exercício para você, então, pensar em um capacímetro e um homímetro utilizando esta topologia. Por exemplo, você pode utilizar até um 556, que tem dois 555s, e então implementar um mini-multímetro, vamos dizer assim, utilizando um microcontrolador em conjunto com o 555 ou com o 556. Este foi mais um vídeo. Tem mais de 2.200 aqui no canal para você. Inscreva-se e acompanhe os cursos e séries. Me siga no Instagram, Twitter e Facebook. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e a próxima.